Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Sovus, dos blogs Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio, e no Facebook, com pesquisa olímpica Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio. Retornando com levantamento de peso masculino, categoria até 61 quilos, peso galo, analisando o ciclo olímpico 2017 a 2020, e apontando os favoritos, os candidatos ao pódio para os Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio, no Japão. Essa categoria, a categoria galo, ingressou no programa olímpico a partir de 1948, era uma categoria que tinha como limite os 56 quilos, mas, em virtude das, ficou, né, esses 56 quilos até 1992, e, no entanto, acabou sendo alterado esse limite de peso, em virtude das constantes alterações, reformulações, promovidas pela Federação Internacional, o que só prejudica a modalidade, né, e, como já disse antes, perde-se o parâmetro dos competidores para se avaliar o período, né, de quando, de, o período em que cada levantador de peso ergueu. Por exemplo, um levantador de peso até 55 quilos ergueu nos anos 50 tanto, e agora, nos anos 2000 e pouco, ergue tanto. E já não se tem mais esse parâmetro. Pode-se fazer apenas uma comparação, mas com pesagens próximas. Essa categoria agora vai englobar também os competidores da divisão até 55 quilos, em virtude das alterações que foram promovidas dentro da Federação Internacional, que as categorias, os campeonatos mundiais, passaram novamente a serem divididas em 10 categorias de peso, nas provas de levantamento de peso, porque, conforme ia mudando os Jogos Olímpicos, tanto o levantamento de peso como a luta olímpica, acabavam se adequando ao Comitê Olímpico Internacional e iam prejudicando o seu próprio esporte, promovendo cortes nas divisões, né, no número de categorias, conforme o Comitê Olímpico Internacional ia diminuindo as vagas disponíveis para os atletas dessas modalidades. Finalmente, eles acordaram e agora possuem de novo a divisão em 10 categorias, que eu creio que seja a mais ideal. Bem, analisando essa categoria, a China foi o país que mais venceu no programa Olímpico, venceu, obteve 4 vitórias, e, em 2017, o campeonato mundial, nessa divisão de 62 quilos, não teve participação de competidores chinês, um resultado fraco, o colombiano Francisco Mosqueira conquistou a medalha de ouro com apenas 300 quilos no total. Para terem uma ideia, em 1988, o grande Nain Suleimanoglu, o búlgaro naturalizado e o turco, quebrou o recorde mundial, foi o grande nome dessa categoria, ele conquistou, na verdade, não era a categoria gala, era a categoria pena, só que o limite de peso era até 60 quilos, é aquilo que eu falo sobre a pesagem dos atletas e essa mudança constante na divisão de peso. O Nain Suleimanoglu, na categoria pena, que era até 60 quilos, ele conseguiu um total de 342,5 quilos nos Jogos Olímpicos de 1988 em Seul. E agora, em 2017, o campeão dos 62 quilos ergueu, o Francisco Mosqueira, da Colômbia, apenas 300 quilos. O japonês Yoshii Itokazu ficou com a medalha de prata, com 299 quilos, e a medalha de bronze ficou com o georgiano, o Shota Michivelidze, com 298 quilos. O Uzbek, a de Ramião Ergachevi, ficou em quarto lugar, seguido pelos mexicanos Antônio Vazquez e José Montes, e os representantes da Coreia do Sul e Japão ficando com as demais posições. O ranking mundial, porém, teve a liderança do vietnamita, o Van Vintrim, com 307 quilos, seguido do Indonésio, o Eko Yuli Irawan, que já possui três medalhas olímpicas, com 306 quilos. E o norte-coreano, o Bong Sin Chol, conquistou a terceira posição no ranking mundial, de 2017, com 303 quilos. Foi seguido pelo Francisco Mosquera, o colombiano, campeão mundial, com 301 quilos, e o japonês Yoshii Itokazu, ficando com a quinta posição, com 299 quilos. Seguido pelo georgiano, o Michivelidze, o chinês, o Minhao Huang, o Uzbek Adhamion Ergachev, e o mexicano Mendes, e outro chinês, o Ji Xiang Lin. Em 2018, o campeonato mundial teve o retorno dos atletas chineses, que estavam cumprindo suspensões por DOP, a federação chinesa, não os atletas propriamente, e com isso não puderam participar dos jogos, nem os norte-coreanos, aliás, os norte-coreanos preferiram boicotar. Aí, em 2018, o campeonato mundial teve a vitória do Eko Yulirawan, da Indonésia, e a divisão passou a ser 61 quilos, que é a divisão oficial, de 62, passou para 61 quilos. E o Eko Yulirawan, da Indonésia, conquistou a medalha de ouro, com 317 quilos no total. Foi seguido pelo chinês, o Fabian Li, com 310 quilos, e o outro chinês, o Fu Lin Kim, com 308 quilos. A China, muito tradicional, nessas categorias menores, mas também enfrentando uma forte concorrência dos demais países. O Francisco Mosquera, campeão mundial em 2017, ficou apenas na quarta posição, com 304 quilos, seguido pelo Tashi Kintuan, do Vietnã, o Ergachev, do Uzbequistão, o Georgiano Michi Velidzi e o japonês Itokazo. Pode-se perceber aí os medalhistas do mundial de 2017, todos eles superados pelos chineses e pelo Indonésio. No ranking mundial, o Eko Yulirawan manteve a liderança, com o resultado do mundial, 317 quilos, seguido pelo Fabian Li, da China, com 310 quilos, e o Fu Lin Kim, da China, também, 308 quilos. O Francisco Mosquera, da Colômbia, ficando na quarta posição, com 304 quilos. É bom lembrar que o país só pode enviar um competidor por categoria, assim esse quarto lugar do Francisco Mosquera pode se converter num pódio. O vietnamita, o Van Vintrim, ficou em quinto lugar, junto com o Xota Michi Velidzi, da Giochi. E outro vietnamita, aí um empate, na sétima posição, atletas do Vietnã, Uzbequistão e Coreia do Norte. E, em décimo lugar, um búlgaro, o Grosdev. Então, esses atletas aí podem lutar por medalha, desde que se respeite essa regra aí de apenas um competidor por país em categoria. E só quatro vagas, eu acho um absurdo, mas são as regras da Federação Internacional. Em 2019, o Campeonato Mundial, divisão dos 55 quilos, que aí já passou a contar também, porque os medalhistas dessa divisão, se quiserem disputar os Jogos Olímpicos, terão que aumentar os seus respectivos pesos, aumentar o peso que ergue também, para poder ter alguma chance na divisão dos 61 quilos. Percebam a diferença do resultado alcançado pelo Yun Cho On, que foi campeão olímpico em 2012. Aí o Yun Cho On, conquistando o título mundial dos 55 quilos, com um total de 294 quilos, e, no entanto, ele ficaria apenas em sexto lugar na divisão dos 61 quilos, que é a divisão que vai contar para os Jogos Olímpicos. Então, tanto a categoria dos 55 quanto a categoria dos 61 quilos, são incorporadas numa única divisão de peso. Então, nos 55 quilos, o Yun Cho On, da Coreia do Norte, conquistou a medalha de ouro, com 294 quilos, foi seguido pelo Cazaque, o Igor Son, com 266 quilos, e o Saudita, Mansur Al-Salim, com 265 quilos. Outros competidores, Vietnã, Cazaquistão, Filipinas, Irã e Indonésia, ficando nas demais colocações. E na divisão dos 61 quilos, que é realmente a que conta para os Jogos Olímpicos, o Fabien Li, da China, conquistou a medalha de ouro, com 318 quilos, um resultado que dá a ele a liderança dentro do ciclo olímpico, um quilo a mais, à frente do Indonésio, o Eko Yuli Irawan, que ficou com a medalha de prata com 306 quilos, 11 quilos a menos do que havia conseguido no ano anterior. E o Francisco Mosquera, da Colômbia, finalmente aí, chegando ao pódio, com um total de 302 quilos, quer dizer, tivemos apenas um chinês na divisão. Se tivesse um outro chinês aí, fatalmente, a China teria garantido duas medalhas na categoria e o Mosquera não teria chegado ao pódio. O vietnamita, o Tati Kim Kwan, ficou em quarto lugar. Outro colombiano, o John Serna, na quinta posição. O japonês Itokazo, em sexto. O georgiano Michi Belidzi, na sétima colocação. E o Malay, o Muhammad Abidin, na oitava posição. O ranking mundial, englobando as duas categorias. A liderança do Fabin Li, com 318 quilos, nessa temporada de 2019. O Eko Yuli Irawan, da Indonésia, 309 quilos. E o Fulin Kim, da China, em terceiro lugar, com 306 quilos, dentro desse ranking mundial das duas categorias. O vietnamita, o Kim Tuan Tati, ficando em quarto lugar, com 304 quilos. E o Francisco Mosquera, da Colômbia, apenas em quinto lugar, com 302 quilos. Os outros, os demais competidores, o japonês, Yoshio Itokazo, o colombiano John Serna Mendoza, o On Yung-Chong On, da Coreia do Norte. O vietnamita, Nguyen e o Michi Belidzi, da Georgia. Todos eles abaixo da casa dos 300 quilos, que é um resultado que dificilmente poderá garantir medalha se os atletas, se os melhores atletas da divisão, estiverem presentes nos Jogos Olímpicos. Em 2020, a ausência de competições, virtude da eclosão da Covid. O Tash Kinh Kuan, do Vietnã, liderou as poucas disputas da temporada, 293 quilos. Liderou o ranking, à frente do Grosdev, da Bulgária, o Stylian Grosdev. E o Kazak, o Igor Son, ficando na terceira posição, junto com o Georgiano Shota Michi Belidzi, na ausência de representantes chineses competindo nas disputas internacionais. O ranking mundial do ciclo, já precisei incluir as categorias 55, 56, 61 e 62 quilos, por causa das mudanças que ocorreram. O Fabian Li, da China, é o líder, com 318 quilos. O Eko Yuli Irawan, da Indonésia, é o segundo colocado, um quilo apenas atrás do chinês. Quer dizer, os dois poderão ter, nos Jogos Olímpicos, um grande confronto. O Irawan conseguiu 317 quilos. E o Fulinkin, da China, com 308 quilos, ficou com a terceira posição nesse ranking do ciclo olímpico. O Trinh Van Vinh, do Vietnã, com 307 quilos ao quarto colocado, mas carece de outros grandes resultados. E outro vietnamita, o Tati Kim Thuan, também em quinto lugar, colocando o Vietnã entre os melhores do mundo. O Francisco Mosqueira empatou com o Thuan, na quinta posição, com 304 quilos. E o norte-coreano, o Bong Sin Cho, com 303 quilos, entra aí na briga por uma posição de pódio. Vamos ver se a Coreia do Norte fará opção por enviar representante nessa divisão. O japonês Itokazo e o Georgiano Michel Velidze, na oitava colocação. E o Ergachev, do Uzbequistão, num distante décimo lugar. Não sei se o Ergachev, acho que ele mudou de categoria. Depois a gente vai confirmar isso, mas acho que ele mudou de categoria. No resumo geral, aqui os resultados dos Jogos Olímpicos. Temos na divisão dos 56 quilos, em 2016, a vitória do King Kuan Long. Lembrando que a divisão acabou saindo do programa olímpico. O levantamento de peso masculino agora, ao invés de oito categorias, terá apenas sete. E em 2016, na divisão dos 56 quilos, o King Kuan Long, da China, sagrou-se campeão, à frente do Yung Cho On, da Coreia do Norte. E o Sinfet Kruaitong, da Tailândia, ficou com a medalha de bronze. O King Kuan Long foi campeão olímpico, em 2008, lá nos Jogos de Pequim. E o Yung Cho On foi campeão olímpico, em 2012, em Londres. Na divisão dos 62 quilos, no Rio de Janeiro, o Oscar Figueroa, da Colômbia, finalmente conquistou a medalha de ouro. Escrevi errado. Figeura. Figueroa. Nossa, foi um Ede decente aí. O Oscar Figueroa conquistou a medalha de ouro, derrotou o Eko Yuli Irawan, da Indonésia. Irawan tentando a quarta medalha olímpica, nesses jogos agora de 2021. E a medalha de bronze ficou com o Kazak, o Farhad, olha. Pô, mas escrevi errado, hein? Caramba. Ficou com o Farhad. Farhad Harki ficou com a medalha de bronze. Bem, nos campeonatos mundiais, essa divisão de 62, 61 quilos, cada país venceu uma vez. O Francisco Mosqueira venceu em 2017, mas 2017 foi uma competição atípica. Temos que realmente considerar 2018 e 2019. Em 2018, a vitória do Eko Yuli Irawan, da Indonésia, com 317 quilos. E o Fabin Li, da China, em 2019, vencedor com 318 quilos. Esses são os grandes competidores da prova. E, em 2018, o Fabin ficou 7 quilos atrás do Irawan. E o Irawan, em 2019, ficou 12 quilos atrás do Fabin Li, da China. A medalha de bronze, em 2018, ficou com o Fulim Kim, da China. E, em 2019, com o Francisco Mosqueira, da Colômbia. Na divisão dos 55 quilos, já vimos a vitória do Yung Cho, da Coreia do Norte, o Cazaquistão e a Arábia Saudita, obtendo as medalhas. O ranking mundial. Bem, o ranking mundial, considerando apenas a junção das duas categorias. O ranking mundial dos 62 quilos. 2017, a liderança do Van Vintrim, do Vietnã. A frente do Eko Yulirawan, da Indonésia. E o norte-coreano, o Bonsim Cho, ficando com a terceira posição. Só que, em 2018, houve a liderança do Eko Yulirawan, da Indonésia, à frente do Fabin Li, da China, e o Fulim Kim, na terceira posição. E, em 2019, a troca de posição entre o Fabin Li, da China, e o Eko Yulirawan, o chinês liderando, à frente do Indonésia. E o Fulim Kim, de novo, ficando com a terceira posição. E o ranking mundial de 2020, uma competição onde não houve praticamente competição em virtude da Covid, também é um dado para ser desconsiderado. O Tati Kim Tuan, do Vietnã, liderando com resultado fraco, abaixo dos 300 quilos. Os campeonatos asiáticos, nas divisões, de 55, 56 quilos, com as alterações que ocorreram, apesar das categorias. O melhor resultado foi do Yung Cho On, em 2018, nos Jogos Asiáticos, onde ele conquistou a medalha de ouro. E o Tati Kim Tuan, do Vietnã, 280 quilos, depois foi se aventurar na divisão dos 62 quilos, tendo aí promessa de medalha. Já na divisão dos 62 quilos, no nível asiático, vamos dizer assim, o Cho Bon-Sin dominou em 2017, mas com resultado fraco, porém acima dos 300 quilos, o norte-coreano. E nos 62 quilos, já com ainda nos 62 quilos, o Eku Yu Lirawan venceu os Jogos Asiáticos, sem a presença dos chineses. E os chineses venceram o campeonato asiático de 2019, com o Fabin Li e o Fulim Kim, à frente do Eku Yu Lirawan, que conseguiu um resultado muito abaixo da sua potencialidade. Ficou com apenas 299 quilos, um resultado de 18 quilos abaixo do seu melhor resultado dentro do ciclo olímpico. No campeonato europeu dos 56 quilos, 55 quilos, o maior destaque é o Mirko Scarantino da Itália, mas uma marca de 266 quilos, não tem qualquer chance de medalha para os Jogos Olímpicos. E na divisão de 62 quilos também, o melhor resultado do Georgiano, o Schottamish Belize, com 299 quilos também. Os europeus passando por um período difícil dentro do levantamento de peso, com muitas eliminações, questões de doping, principalmente da Rússia, e com isso a Europa perde uma parte da sua força nessas categorias menores. O campeonato europeu dos 62 quilos, cada ano uma vitória, uma da Turquia, uma da Georgia, uma da Bielorrússia, mas é só o Georgiano, o Schottamish Belize, que tem conseguido apresentar alguma chance de medalha dentro da categoria. E no continente americano, nessa divisão dos 56 quilos, o Carlos Berna González, da Colômbia, o grande atleta, mas o melhor resultado foi obtido no ciclo pelo mexicano, aliás, não, pelo mexicano não, foi conseguido nessa divisão de 55 quilos, pelo Luiz Garcia, da República Dominicana, com 275 quilos, e na divisão de 62 quilos, realmente o grande nome do continente, o Francisco Mosquera, depois aí de um tricampeonato do mexicano, Antônio Vázquez, no campeonato pan-americano, mas todos eles com resultados fracos em relação ao colombiano Mosquera, o colombiano Mosquera conseguindo a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2019, na categoria, até 61 quilos, com 302 quilos no total, na frente do Jairo Serna, também colombiano, compatriota, com 297, e o Vázquez ficou apenas em terceiro lugar, com 286 quilos. A divisão dos três níveis, uma categoria um pouco esvaziada, em virtude dos poucos resultados que os atletas vêm apresentando, realmente a disputa entre China e Indonésia, o chinês Fabin Li e o Indonésia, o Eco e o Lirawan, são os grandes favoritos da medalha de ouro. A disputa entre eles será interessantíssima. Resta saber se a China enviará a representante nessa categoria, creio que sim. E na luta pelo pódio, o Kim Kuan Tachi do Vietnã é um atleta candidato à medalha. O Trinh Van Vinh teve um resultado bom, mas não conseguiu repetir seus resultados em outros mundiais, nos mundiais. O colombiano Francisco Mosquera é um candidato à medalha. O japonês, Yoichi Itokazu, também pode conseguir medalha na bobeada dos demais competidores. A Coreia do Norte poderá enviar o Bonsim Chou, ou então o Yung Chou On, mas o Yung Chou On precisa melhorar seus resultados. E na condição de zebra, o Hayro Serna, da Colômbia, desde que vá no lugar do Francisco Mosquera. O Georgiano, o Shotamish Veliz, que pode ter chance de medalha, dependendo da configuração da categoria. E aí também o Búlgaro Grosdeb, o Cazaque Son, sem qualquer chance de medalha. No Top 5, aqui a fotinha dos atletas, para vocês conhecerem os atletas. O Fabien Li, o chinês, prata no Mundial em 2018, segundo no ranking mundial. E em 2019, campeão mundial, campeão asiático, e líder do ranking mundial. O Eko Yuli Irawan, da Indonésia, três medalhas olímpicas, bronze na divisão de 56 quilos, em 2008, bronze em 2012, nos 62 quilos, e medalha de prata, nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Quem sabe agora, nos Jogos Olímpicos de 2021, em Tóquio, o Eko Yuli Irawan, da Indonésia, consiga finalmente, a sua medalha de ouro. Em 2017, ele ficou em segundo lugar, no ranking mundial, e em 2018, foi campeão mundial, com aquele grande resultado, de 317 quilos, foi campeão dos Jogos Asiáticos, e líder do ranking mundial. Viveu, em 2018, sua grande temporada. Em 2019, ficou com a medalha de prata, no mundial, bronze no campeonato asiático, e o segundo lugar, dentro do ranking mundial. Aqui outro, aqui o vietnamita, o quinto Antat, prata nos Jogos Asiáticos, na divisão de 56 quilos, em 2018, apenas quinto no mundial. E em 2019, quarto no mundial, e no ranking mundial. E 2020, líder no ranking mundial, num ano descaracterizado, em virtude da Covid. O colombiano, Francisco Mosqueira, campeão mundial, dos 62 quilos, em 2017, quarto no ranking mundial, no mesmo ano. Em 2018, ficou em quarto lugar, no mundial e no ranking. Em 2019, alcançou a medalha de bronze, no campeonato mundial, foi campeão dos Jogos Pan-Americanos, e ficou em quinto lugar, dentro do ranking mundial, o ranking unificado, das divisões, dos 55 e 61 quilos. E o norte-coreano, o Jung-Chol On, campeão olímpico, em 2012, na divisão de 56 quilos, medalhista de prata, na divisão de 56 quilos, em 2016, e campeão dos Jogos Asiáticos, na divisão de 56 quilos, em 2018, campeão mundial, nos 55 quilos, em 2019, e oitavo no ranking mundial. Vamos ver o que pode produzir, esse norte-coreano, o Jung-Chol On, nessa nova divisão, das categorias. Bem, esses são os atletas, da categoria, da categoria mais leve, do levantamento de peso masculino. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurso, blogs, Geografia Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio, e o Facebook, com Pesquisa Olímpica, Olitoque 2020, Favoritos para Tóquio. Espero que tenham gostado, obrigado, e até o próximo vídeo.